Olá, que nos assistem aqui no canal, sejam bem-vindos. Eu, Mônica, estou de volta para apresentar mais um vídeo. O que você está esperando para assistir ao nosso vídeo? Ele promete surpreender você. Procura felicidade pelas ruas. Caminho por becos. Sem saída. Em busca, de uma luz que me guie. Para encontrar a minha vida. Sigo em frente sem desistir. Acreditando que ela está lá fora. Mas será que eu não percebi? Que a felicidade já mora. Dentro de mim, bem guardada. Esperando apenas ser descoberta. Talvez eu tenha procurado em vão. Quando ela estava dentro da minha porta. Agora que a encontrei. Não a deixarei escapar. Pois a felicidade é minha companheira. E juntos iremos sempre caminhar. Acabou o vídeo pessoal. Mas não fique triste não. Amanhã tem mais. Aqui no mesmo horário. Às 18 horas. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist. Com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Antes quero pedir para vocês. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos, sua família. Compartilhe. Esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos. Mundo dos poetas. Só aqui no YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.